Oi, galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo, no vídeo de hoje trago pra vocês perfume assinatura, Camila, sua louca, o que que é um perfume assinatura? Vou explicar pra vocês e vou mostrar alguns perfumes aqui que seriam a minha assinatura e vou também falar pra vocês como que você pode identificar um cheiro que poderia ser a sua assinatura, tá? Vamos começar do início, o que que é um perfume assinatura? Perfume assinatura é aquele perfume seu, seu cheiro, tá? Que você usaria pra vida toda. Quando você chega num lugar e a pessoa sente o seu perfume, ela já sabe que foi você que chegou, entendeu? É aquele cheiro que é seu, sabe aquele cheiro? Nossa, a pessoa ama usar, por exemplo, sei lá, Pinose da Lancome. E aí a pessoa chega no local, a pessoa sente o cheiro e nem te viu e já sabe que você chegou. Por quê? Porque o seu cheiro é marcante, é o seu perfume assinatura, pra onde você vai, você usa ele e a pessoa sabe que aquele cheiro, ela liga o seu cheiro à pessoa. Ou a pessoa ao cheiro. É, a pessoa ao cheiro, ela liga a pessoa ao cheiro, entendeu? Então hoje eu venho mostrar pra vocês cinco opções de perfumes que seriam a minha assinatura e como que eu identifiquei que esses perfumes seriam a minha assinatura e daria certo pra ser os perfumes assinatura. Porque são perfumes que não incomodam, que eu consigo usar em todas as ocasiões, em todo horário, tipo assim, de dia, de tarde, de noite, eu consigo usar esses perfumes. É claro que tem alguns aqui que são fresquinhos, que são ótimos pro calor, mas pro frio também não tem nada a ver, você consegue usar. E foi através desses cheiros, né, dessas ocasiões, ah, esse perfume eu posso usar durante o dia, posso usar durante a noite, posso usar pra ir pra um casamento, posso usar pra ir pra uma festa, pra uma balada, que eu consegui definir quais seriam os meus assinatura. E é claro, são perfumes que eu estou amando usar no momento. E olhando aqui, gente, Natura predomina. Tem quatro da Natura e um da Avon. Vocês acreditam nisso? E são perfumes baratos. Então, bora conferir. O primeiro, gente, é um docinho. Por quê? Porque eu amo docinho, vocês sabem que eu sou formiguinha, mas ele é um doce, um doce noturno, sexy e que não me incomoda. Pelo menos não me incomoda e todas as vezes que eu usei, ninguém reclamou. Que é o Criscadrama. Mas esse daqui é aquele jeito, aquele tipo de perfume ou você ama ou você odeia. Infelizmente. Porque ele é muito amendoado, bem adoscado. Gente, o tanto que esse daqui é amendoado, vocês não têm noção. Ele tem como nota de fundo o patchouli. Eu sempre falo isso pra vocês. Algumas pessoas sentem uma semelhança com o Angel. Eu sinto zero semelhança. Sinto nada de semelhança. O Angel, pra mim, é puro patchouli. E esse daqui não. Esse daqui é pura amêndoa. E aquela amêndoa docinha, sabe? Gostosinha. Então, esse daqui seria minha assinatura. Porque eu consigo usar durante o dia, sem incomodar as pessoas. Maneirando nas borrifadas. Consigo usar à noite, que eu acho que é o horário ideal pra ele ser usado. Porque ele é um perfume carregado, um perfume denso. Consigo usar no frio. Consigo usar no calor. Maneirando nas borrifadas. Então, com certeza esse daqui seria o meu perfume assinatura. Até porque eu amo esse cheiro. O meu preciso... Eu preciso de um backup, porque tá aqui, ó. Assim, eu acho que dá pra vocês verem melhor, né? O frasco dele é fino aqui. Então, olha o tanto que eu já usei, gente. Pra quem tem vários perfumes na coleção, isso daqui, ó. É usar bastante, viu? Então, amo o Criscadrama. E com certeza ele seria a minha assinatura. Agora, gente. Vamos falar da Avon, que é o único que tem aqui. Esse daqui eu escolhi por quê? Porque ele é fresco, mas ele também tem um fundinho adoscado. Que é o Pur Blanca Harmony. E eu estou amando esse perfume. Não sei porquê, eu demorei tanto pra comprar. Gente, simplesmente fantástico esse cheiro. Ele é bem fresco. E eu sempre falo isso pra vocês. Eu cheiro ele e lembro de hidratante. Porque é um cheiro aconchegante. Aquele cheiro que te abraça, que te conforta, gente. Gente, isso daqui pra usar no calor é maravilhoso. No frio também ele combina, porque ele tem esse fundinho mais adoscado. E, gente, o preço disso aqui, vocês encontram aí por R$25, R$27, em promoção R$20. Gente, isso daqui vale muito a pena. Dá pra você comprar R$10 e deixar ali pra realmente ser o seu perfume assinatura. E, nossa, que cheiro gostoso. Eu não vejo ele como DNA do, por exemplo, Pur Blanca Tradicional. Esse daqui, ele foge totalmente do Pur Blanca Tradicional. E é maravilhoso. Então, com certeza, também seria o meu perfume assinatura. Outro ainda na vibe dos fresquinhos é o Águas de Jabuticaba da Natura. Esse daqui eu ganhei da Simone, do canal Cizinha Cheirosa. Se você não conhece, vai lá conhecer. Gente, pelo amor de Deus. Ele é fresco, mas ele também tem essa pegada um pouquinho adocicada. E que vale muito, muito, muito a pena. Principalmente agora na Black Friday. Gente, Black Friday arrasa. Os perfumes saem muito em conta. Temos cupom de desconto, que é CHEIRO10. Tá aqui no box de informações com o link da Carol, do espaço online da Carol. Se você não tem revendedora, vai lá e compra pelo link dela, que a gente tem esse cupom de desconto de 10%. Os preços já estão super em conta e ainda você vai ganhar mais 10% de desconto. Se você clicar no link, você é redirecionado automaticamente para o espaço online da Carol. E, gente, maravilhoso. Maravilhoso esse cheiro. Ele é fresco e ao mesmo tempo adocicado. Parece um suco, gente. A primeira vez que eu cheirei isso daqui, eu queria tomar. Porque ele realmente parece um suco e é muito gostoso. É uma colônia, não tem uma fixação aí de perfume que dura o dia todo, né? Mas a fixação dele é bem boa até. Compensa e vale muito a pena. E, gente, maravilhoso. Tem 200ml, eu acho. Deixa eu ver se a caixinha dele tá por aqui. Ai, eu joguei pra lá. Peraí. 150ml, gente. Vem nessa caixinha aqui, ó. 150ml vale muito a pena. Porque ele te deixa perfumado por um bom tempo. Dura aí umas 4, 5 horas na pele. Projeta uma, uma hora e meia, gente. Isso daqui é perdição. Dá vontade de ser desrosquear esse trem tomate. Tão gostoso que ele é. Com certeza também seria minha assinatura. Tô viciada nesse cheiro ultimamente. Outro, gente. Esse daqui já é um perfume um pouco mais festivo, né? Um perfume pra balada, pra festa, né? Que é o Luna Radiante, gente. Amo esse cheiro. Esse daqui, quem me enviou foi a Carol. Que delícia. Eu falei pra vocês, né? Que eu vou usar esse perfume na virada de ano. Porque realmente ele me lembra champanhe, me lembra festa, final de ano, fogos de artifício. Gente, maravilhoso. A embalagem é linda. É um perfume que, com preço regular, ele não é tão em conta assim. Mas agora na Black tá valendo a pena. Eu vi ele custando aí 70, com o nosso cupom de desconto vai cair ainda o preço, né? Vai ser menos de 70 reais. Vale muito a pena. Muito a pena, gente. Eu sinto ele frutado, um pouco adocicado e bem radiante. Realmente bem radiante, gente. Por isso que eu falo que ele lembra festa, que ele lembra fim de ano. Ai, é muito gostoso, gente. Também com certeza seria meu perfume assinatura. O único problema desse daqui é que também você tem que dosar as borrifadas. Tomar cuidado na hora da aplicação. Porque se você aplicar bastante, ele é um perfume de presença forte. Ele pode incomodar. Então você tem que dar meio que uma maneirada aí. Mas dá pra usar durante o calor. Dá pra usar durante a noite. Claro e óbvio, né? Com certeza. Dá pra usar durante o dia, de manhã. Pra ir pra uma festa, pra ir pra igreja, pra ir trabalhar e etc. Então é bem versátil, bem gostoso. Vale super a pena. Também seria o meu perfume assinatura. E pra finalizar, um famosinho aí da Natura, que muita gente ama. Também tem pessoas que não gostam. Que é o Ecos Frescor de Moça. Esse daqui eu nem sei se ele tá no catálogo, gente. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. No site eu também, faz tempo que eu não vejo. Eu já... Não, mentira. Eu vi ele no kit com hidratante. Esse daqui ficou bem famoso, né? É o Ecos Frescor de Moça. Isso realmente é... Gente, é de um frescor que vocês não têm ideia. Quem conhece sabe. Eu sinto a frangueza aqui bem presente. Porque ele é frutadinho, é adocicadinho, mas não é aquele adocicado gourmand. Aí eu sempre falo isso pra vocês. E eu gosto de diferenciar. Tem os adocicados gourmands. São aqueles que lembra comida, que lembra bala, que lembra doce, que lembra chocolate, pudim, bolo e etc. E tem os adocicados por conta das frutas. E esse daqui é um adocicado por conta da fruta, que é a framboesa. Gente, é uma framboesa tão gostosa, tão suculenta. E ele também tem uma pegada um pouquinho amadeirada. Não sei se ele tem o sando ali como nota de fundo. Porque ele tem essa pegada um pouquinho amadeirada que me encanta, é maravilhosa. E dá um diferencial, sabe? Apesar de ser uma colônia, né? De ser uma água de colônia pra você passar depois do banho. Ele fixa legal na minha pele. Umas 4, 5 horas. Eu acho que é uma fixação boa. É claro que se você quiser que dure o dia todo, você vai ter que reaplicar. Não tem o que fazer. Mas, gente, eu amo esse cheiro. É um cheiro confortável. É um cheiro que também te abraça. É um cheiro fresco e ao mesmo tempo adocicado. Porque ele tem esse docinho da framboesa, sabe? E é maravilhoso. Vale super a pena. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu sei que tem gente que ficou decepcionado com a fixação e projeção. Mas você tem que comprar sabendo o quê? É uma água de colônia. Ele não é vendido como um perfume, como um eau de parfum. Nem como um eau de toalé. É uma colônia, gente. Então ele não vai fixar muito, não vai projetar muito. Você entendendo essa proposta do perfume, da colônia, do splash, que seja, você não se decepciona assim, sabe? Eu gosto muito dele. Acho que ele fixa por um tempo legal, pelo tempo que ele tem que fixar. E projeta pelo tempo que ele tem que fixar. E não incomoda, gente. Por isso que também foi escolhido pra ser o meu perfume assinatura. E essas são os meus perfumes que, com certeza, se eu tivesse que escolher pra usar pro resto da vida, seria algum desses que não incomodam, sabe? Se eu tivesse que escolher um, seria algum desses. Eu já fiz vídeo pra vocês perfumes pra vida toda, né? Que eu teria aqueles cinco pra vida toda, porque um é pra cada ocasião. E agora eu trago pra vocês dicas de perfume assinatura que não incomoda ninguém, que é muito gostoso e que eu tenho certeza... Certeza não, porque algumas pessoas não gostam, né? Mas a maioria desses perfumes, eu acho que você pode comprar no escuro, porque ele não vai te incomodar. E claro que tem alguns mais polêmicos, né? Como o Crisca Drama, por exemplo, que não arriscaria comprar no escuro, porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas seriam os meus assinatura. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários. Você tem perfume assinatura? Se você tiver, me conta qual é que eu quero saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!